Igor Você tá rindo da minha cara De quem que você tá rindo? Eu tô aqui conversando Tô contando as coisas pra você E você rindo É É, a gente tá rindo É, você tá mais tímido agora com câmera É, você tá encarando a câmera Depois até a mão perto da cintura Tipo, hein Hein, bebê, concentrou Serizante Ops Opa, volta pra cá Volta pra cá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pulando, pulando, pulando Pulando, pulando, pulando Cadê a risada do Nenê? Nenê fica concentrado na luzinha da câmera Nenê fica concentrado na luzinha da câmera É, a, 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 a